bom dia a todos estou aqui com os cormes ele faz sempre sempre a reclamação de lixo porque os carroceiros botam muito lixo é seu cormes com certeza aqui ó na basílica aqui ó foi limpeza aqui tudinho mas não adianta os carroceiros botam lixo aí tudinho foi limpar aí tudinho arruma de lixo tá aí você pode chegar no local caramba já ia tá lá a gente vai vamos a gente vai até o local do olha é muito lixo entulho aqui exatamente muito entulho já fez a limpeza já fizeram tudo aqui mas o povo faz o que é põe mais lixo muito lixo é bem próxima praça é a próxima a praça aqui ó aqui na basílica aqui ó vou mostrar a praça gente que está aqui ó a gente faz a reclamação do lixo aqui olha presta atenção é muito lixo colchão entulho metralha eles colocam sucata é por trás do posto de saúde do bairro nazaré e agora nesse momento gente presta atenção aqui ó a praça a tá aí tá aí a praça é cheia de mato tá abandonada e o equipamento do desidoso é a academia dos idosos está toda desmantelada e aqui ó olha aí gente que tá aí ó tá vendo cheio de lixo entulho porque tá dando chico cunha a dengue a zica aqui nessa parte do bairro nazaré e o povo faz reclamação por causa do lixo aqui nessa parte de é que é o recanto de botar coxão aqui ó tem que ver isso aqui ó desculpa tá fazendo nojento aí tudo é metrante aqui era foi tudo limpo mas tá aí hoje como é que tá desculpa mesmo vou tomar minha cacaça agora desculpa mesmo pessoal olha aí gente aqui o morador fazendo a reclamação é caso do lixo aqui por trás da do posto de saúde do bairro nazaré do bairro nazaré aqui ó desse local tá vendo já fizeram a limpeza já tiraram a secretaria da prefeitura natal vinha mas ainda o povo ainda coloca lixo porque porque não tem fiscal não tem fiscal para chegar no local até agora não não tem fiscal que aparece aqui para dizer eu não quero essa porra aqui mas ninguém fala disso não mete lixo aí acabou aí fica por isso mesmo rapaz aí tira o lixo aqui bota no outro canto aí vem mais fazer o que não desculpa aí com incômodo olha aí tá vendo o morador é chocado caso do do lixão é aburrecido mesmo aburrecido mesmo que a limpeza tem que ser uma doença pega uma doença aqui ó peguei uma porra de uma doença aqui no bracinho você não viu que foi essa porra é meu jeito muito obrigado pela sua audiência aí muito obrigado pela sua audiência aí